Abra oficialmente um museu dedicado ao Zaba, em Estocolmo. Quase 40 anos depois de terem saltado para a fama, ao vencer o Festival da Eurovisão. O museu traça os seus primeiros dias e todo o percurso, até se tornarem na maior banda da Suécia na década de 70 e no início dos anos 80. Mas neste museu também existe um toque moderno. Temos as guitarras, os tambores, as mesas de mistura e o estúdio. Temos todas as recordações clássicas, não nos falta nada de significativo. Mas quisemos acrescentar algo para tornar a experiência muito divertida. Desta forma é possível tornar-se no quinto membro do Zaba, ao entrar no palco, onde estão representados em ilusões holográficas. E ao mesmo tempo o seu desempenho está a ser filmado e é colocado no seu bilhete, na homepage, pois cada bilhete para o museu do Zaba está ligado a uma página da internet individual. A ideia de um museu dedicado à exportação musical mais famosa da Suécia remonta a 2008, mas só quando um dos ex-membros se envolveu no projeto é que as coisas descolaram. Os museus são normalmente sobre pessoas que já morreram. Pensei ser o tipo de coisa com a qual não me queria envolver. Meio estranho, é um pouco narcisista. Mas há cerca de um ano, de repente, dei-me conta que isso vai acontecer agora na minha cidade de Natal. As pessoas vão querer ir e perguntam-me como é. E quando percebi, pensei que tinha de me envolver para ter a certeza que fazem tudo para que seja o melhor possível. Estou feliz por o ter feito, foi muito divertido, assim como contar esta história novamente. O Museu do Zaba é uma porta para os fãs a abrir durante este mês. O Museu do Zaba é uma porta para os fãs a abrir durante este mês.